E é por isso que o Marini chega à conclusão de que não há possibilidade de desenvolvimento do capitalismo autônomo, não há possibilidade das burguesias latino-americanas desenvolverem uma ideia, uma concepção anti-imperialista, nacionalista, mesmo dentro dos limites capitalistas. Por quê? A dependência e a superexploração do trabalho são partes intrínsecas de funcionamento do capitalismo independente e, portanto, da capacidade de dominar a sociedade. São partes intrínsecas da dominação de classes dessas burguesias latino-americanas. Sua conexão com o imperialismo, mesmo de maneira subalterna, o manejo da superexploração do trabalho e a condição de dependência são necessárias para a sua manutenção de classe, sua posição de classe dominante. E, portanto, elas jamais vão tomar uma posição de rompimento com o imperialismo ou de desenvolvimento tecnológico próprio ou de melhores condições de trabalho para as classes, melhores condições de vida para as classes trabalhadoras periféricas. Então, portanto, o Marini não acredita em superação do capitalismo independente por um capitalismo autônomo, a constituição de capitalismo desenvolvido nesses países que hoje são dependentes. Ele só acredita no rompimento da dependência com o rompimento do próprio capitalismo. Portanto, a única forma de romper com a dependência é a revolução socialista. Não há forma de romper com a dependência dentro do capitalismo. Passando rapidamente pelos mecanismos de funcionamento da superexploração, o Marini vai identificar três mecanismos de funcionamento da superexploração que, na verdade, agem em conjunto. Eles são a norma, eles são a forma cotidiana da exploração do trabalho na periferia. Primeiro, o aumento da jornada. As jornadas de trabalho na periferia são muito maiores que nos países centrais. O segundo, o aumento da intensidade do trabalho, que não necessariamente, no caso da periferia, não vem necessariamente acompanhada de desenvolvimento técnico. Ela pode ou não vir acompanhada de desenvolvimento técnico. Ela pode ou não vir acompanhada da introdução de tecnologia mais avançada no processo produtivo. Ao contrário, nos países centrais, que geralmente a produtividade sobe com a adoção de tecnologias mais modernas, de formas de organização ou não. Não. É uma forma de desgaste do trabalhador, como se fosse uma coisa. Lembrar muito a frase do Darcy Ribeiro, quando o Darcy Ribeiro fala da escravidão, que no Brasil, no caso, os negros eram tratados como carvão. Você jogava, queimava, quando acabava, você vai pegar outro e joga e as pessoas são descartadas. E aumento da jornada de trabalho, aumento da intensidade do trabalho e, o terceiro, a apropriação do fundo de consumo do trabalhador, que é isso que a gente mencionou anteriormente. Aquele tempo de trabalho necessário para a reprodução da força de trabalho, ele é violado sistematicamente na periferia. Ou seja, aquilo que seria necessário para o trabalhador sobreviver, reproduzir a sua própria força de trabalho, que significa, no caso, reproduzir a sua própria vida, ficar vivo para voltar no dia seguinte, ele é violado na periferia. E, por isso, os níveis de exploração na periferia, eles são maiores do que nos países centrais. Vejam que a gente está dividindo aqui para melhor estudo, mas, no cotidiano, essas coisas estão funcionando ao mesmo tempo conectadas. Ok? A Lara está perguntando aqui, não, peraí, a Luísa perguntou primeiro. Primeiro, essa parada do ciclo do capital é porque as fábricas, tipo Ford, usam trabalhadores brasileiros, mas os lucros vão para fora. Essa lógica também serve para as nossas commodities? Sim. Não sei se estou falando coisa nada a ver. Não, tem tudo a ver com o que você está falando, né, Luísa. Essa parada tem tudo a ver, tanto com a remessa de lucros de empresas estrangeiras que estão dentro dos países periféricos, exportando, né, quer dizer, na verdade, devolvendo capital, né, acrescido de mais-valia para os seus países centrais, né, para os seus países matrizes, tá, quanto pelas mercadorias produzidas aqui, por exemplo, nos nossos commodities. O agronegócio é isso, né. Esse mais-valor produzido pelo agronegócio, ele vai se despedaçando pelo mundo, porque ele vai sendo dividido com todo mundo. Não tem agronegócio, por exemplo, sem comprar a semente transgênica e agrotóxico da Baia, que é uma multinacional com sede na Alemanha, mas que tem investimento no lugar. Parte desse mais-valor, por exemplo, que é produzido pela soja, pelo milho, pelo suco de laranja no Brasil, vai parar lá na Alemanha. Né, então precisa acionar o mecanismo de superexploração para compensar esse mais-valor que é dividido pelo mundo. Isso vem desde o século XIX até aqui. Então, o que você está falando tem tudo a ver, tá. Aí a Lara pergunta aqui, não sei se está certo o raciocínio, mas também tem a questão do trabalhador, que ao ganhar menos que vale a força de trabalho dele, ele injeta menos dinheiro na própria economia nacional ao consumir menos. Isso não acontece no sistema do capitalismo, tem tudo a ver, Lara. A gente ia falar exatamente sobre isso daqui a pouco, né. Trabalhadores que ganham menos, têm menor capacidade de consumo, logo esse mercado, esse mercado interno tem menor capacidade de consumo, como um todo, como sociedade. Então, essas produções, elas se voltam cada vez mais para o exterior. A gente vai entrar exatamente agora, né. Antes de a gente entrar nisso, alguns, além do aumento da jornada, além do aumento da intensidade do trabalho e além da apropriação do fundo de consumo do trabalhador, aí não é mais o Marini, já são pesquisadores atuais de dependência, estão trabalhando com um quarto mecanismo de funcionamento da superexploração do trabalho na periferia, que seria a ampliação do valor da força de trabalho sem a elevação do salário. Ou seja, ao longo da história, os trabalhadores na periferia aumentaram o valor da força de trabalho. Por quê? Aumentou o nível de escolarização. A urbanização, mal ou porcamente, melhorou as condições de saúde, né. É muito mais fácil você lidar com a questão de saúde na área urbana do que na área periférica. Mas a gente não viu isso ser acompanhado de uma elevação do salário. Muito pelo contrário. Quem é economista dos salários vê que os salários, eles vêm despencando de valor ao longo das últimas décadas. Então, o capitalismo não diz que você tem que investir, né. O capital humano, né, melhorar a sua capacitação, né. Os trabalhadores com melhores formações tendem a ter salários maiores. Isso, né, isso aconteceu. E a gente não viu isso ser equivalente, né, na remuneração do salário, né. Isso chega a níveis, inclusive hoje, estratosféricos, né. A ponto, tem gente com doutorado aí dirigindo carro do Uber. Isso é um mecanismo de funcionamento da superexploração do trabalho. Ou seja, na lógica do capital, de maneira abstrata, o cara que tem doutorado, etc., ele tá lá em cima na hierarquia do trabalho, né. Ele é uma mão de obra ultra especializada, né. Quantas vezes a gente não vê aquele papo de falta mão de obra especializada no Brasil. Aí você tem que perguntar, pra quê? Se a economia não cresce e desenvolve, não precisa de mão de obra especializada. Não precisa de mão de obra especializada pra dirigir carro do Uber. Basta que você saiba dirigir um carro. Não precisa ter um diploma de graduação. Tem alguém com o microfone ligado aí, gente. Tá vazando áudio. Samuel fala aqui, precarização do trabalho de pesquisador. É exatamente isso que eu falei, né. Redução do valor real de remunerações. Enfim. Bolsistas de universidade, estamos nem falando de setores produtivos, né. Dependendo do setor da universidade, etc. Bem, isso leva, esses mecanismos de funcionamento da supra-exploração vão levar o quê? Primeiro, esses mecanismos, eles são constantes. Eles funcionam de maneira generalizada e agem em conjunto. Eles não são uma coisa separada, etc. Tudo isso existe ao mesmo tempo. A gente tá fatiando eles aqui por uma questão de estudo. Mas eles se manifestam no real de maneira conjunta e permanente, constante. Ao contrário dos países centrais que podem, em determinados momentos históricos, eles aparecerem com maior incidência ou menor incidência. O que o Marina afirma pra gente é que isso é a norma. Esse é o cotidiano. Essa é a forma como o sistema funciona na periferia. Segundo, esses mecanismos funcionam, eles levam a um maior esforço de energia por parte do trabalhador. Impede a reposição das condições mais básicas de reprodução da própria força de trabalho. Ou seja, o trabalhador na periferia, devido a esses mecanismos de funcionamento da supra-exploração, ele come mal, ele dorme mal, ele mora mal, ele, se por acaso, se diverte, ele se diverte mal. Ou seja, ele vive mal. É isso que explica as condições paupérrimas de vida no capitalismo independente. Isso, obviamente, leva as pessoas a morrerem mais cedo, terem mais problemas de saúde. Ou seja, há um desgaste da força de trabalho maior na periferia do que nos países centrais. Isso é a causa do subdesenvolvimento, isso é a causa dos níveis de pobreza e miséria maiores na periferia do que no centro do sistema. Literalmente, como diz lá o Garci Ribeiro, como se fosse carvão. Nós somos desgastados no processo de produção, nas economias dependentes, e gastou, queimou, joga fora e pega outro. É assim que funciona. Essa ideologia, inclusive, tem a sua explicação, é o passado escravocrata no período colonial dos nossos países. E, por último, essa acumulação na periferia, ela depende da superexploração e ela inviabiliza o capitalismo autônomo e uma burguesia revolucionária, como a gente já tinha dito a ponto do Marini dizer. A dependência, ela só gera mais dependência. Então, nós não estamos no momento que nós estamos em desenvolvimento e que a gente está seguindo um caminho retilíneo, linear, e a gente vai chegar lá no nível dos Estados Unidos, da França, da Alemanha. Não vamos. Não estamos atrasados. E também não tem burguesia revolucionária aqui. Não vai ter aliança com a burguesia para mudar as características fundamentais do capitalismo dependente, mesmo que a gente abandonasse a revolução, o socialismo, e pensasse só em termos de capitalismo. Isso não vai acontecer. Porque as características fundamentais da dependência são necessárias para o funcionamento do capitalismo nos nossos países, tal como eles são, e são necessárias para a manutenção do poder da classe dominante. JL. Camarada, o exército industrial de reserva faria parte dessa particularidade? Sim, no capitalismo dependente, esse exército assume formas particulares de dependência. Mas é uma característica por si como uma das formas, ou é só porque é capitalismo? Não. No capitalismo dependente, o exército de reserva tem características peculiares. Ele é muito mais numeroso, ele tem um baixíssimo nível de escolaridade, e há uma taxa de natalidade muito maior nos países periféricos dos centrais. Isso faz com que o exército de reserva seja muito maior. E com isso você consegue abaixar o nível de salário. Estruturalmente, esse exército de reserva tende a ser maior nos países periféricos do que nos centrais. Nos casos hoje com o neoliberalismo, onde o aumento desse exército de reserva, ele é uma estrutural no neoliberalismo, não existe neoliberalismo com o plano emprego, como os países centrais conseguiam fazer lá na época do keynesianismo, isso não existe, não vai existir. Eles tendem a, nos países periféricos, ainda serem mais brutais, porque os países periféricos já têm estruturalmente um alto grau de informalidade. Eles já têm um alto grau de informalidade e que com o neoliberalismo e momentos de crise, eles tendem a explodir ainda mais. É o caso do Brasil hoje. A gente tem mais da metade das forças de trabalho na informalidade. Isso é um mecanismo de funcionamento também da superexploração, que reforça, na verdade. O André diz aqui, a própria metodologia da pesquisa e seus financiamentos refletem a dependência e o subdesenvolvimento. E dentro dos financiamentos das pesquisas, geralmente pelas fundações internacionais e tal, vai o controle ideológico da pesquisa. É o que mais tem hoje. Existe um avanço do capital fortíssimo nas nossas universidades, financiamento principalmente, e com um verniz muito progressista. Vamos formar lideranças negras, mulheres, vamos proteger a Amazônia, etc. E, como você vai ver, tem uma carga liberal ali e de colonialismo tremendo. Tremendo. Isso é uma polêmica, inclusive. Tem que ser encarado no campo da esquerda, porque muita gente na esquerda vai. E cai nessa. Sim, Eloisa, tem exército industrial de reserva nos países centrais. Obviamente não do mesmo tamanho dos países periféricos. Mas tem. Não existe capitalismo sem desemprego. Ele é uma necessidade de manutenção do sistema, porque o exército de reserva é um mecanismo de rebaixa dos salários. Tanto que quando nós tivemos a experiência do keynesianismo, do estado de bem-estar social nos países centrais, em meados do século XX, no pós-segunda guerra, foi o momento em que você teve os maiores salários e o momento em que as classes trabalhadoras tinham maior barganho. O neoliberalismo vem justamente para quebrar a capacidade da classe trabalhadora de se mobilizar e reivindicar no capitalismo. Momentos em que você tem altas de desemprego são momentos em que você tem baixa de reivindicação e de mobilização por uma questão direta. As pessoas estão desempregadas. E quem está empregado quer manter o seu emprego. Se a gente for perceber, no caso ali da... Só um parêntese, né? Jornadas de junho de 2013, teve uma onda de greves ali também, que era justamente onde o Brasil bateu recorde de nível de emprego. Em 2014, a gente chegou a ter uma taxa de desemprego de 5%, que foi a menor taxa de desemprego da história do Brasil. Não, por acaso, houve um ascenso de mobilizações, de rua, houve uma onda de greves entre 2012 e 2015 muito forte. Por quê? A partir do momento em que as pessoas estavam empregadas, estavam recebendo, estavam tendo as suas necessidades mais básicas sanadas, as pessoas conseguiam comer, as pessoas conseguiam ter um emprego, conseguiam ter uma casa, conseguiam se vestir, elas começaram a reivindicar outras coisas, né? escola e hospital padrão FIFA, e etc. Muito da história do Brasil nos últimos 10 anos vem da necessidade exata de fazer esse exército de reserva de mão de obra crescer de novo, quebrar essa capacidade de mobilização, e foi muito bem sucedido, né? Nesses últimos 10 anos. E só para fechar, a questão do subimperialismo, que também é um conceito... era a palavra de ordem, né? Porque estava às vésperas da Copa do Mundo, o estádio era padrão FIFA, então a gente queria saúde e educação padrão FIFA também. Era uma das palavras de ordem em 2013, já faz 10 anos. E aí, subimperialismo, né? Que é um outro conceito que ele formula, para além da supra-exploração, que são os países dependentes, né? Ou semi-periferias subimperialistas que existem no capitalismo, e que, a partir de um determinado momento, eles se tornam partes intrínsecas do funcionamento do capitalismo internacional. Quais são as características do subimperialismo? São países dependentes, que não rompem com a dependência. Eles não se tornam países capitalistas autônomos, mas que, pelo desenvolvimento do capitalismo, principalmente das forças produtivas, industriais, etc. Eles chegam a um nível de concentração de capital, que formam trusts, que formam monopólios em determinados setores, inclusive no setor financeiro. E isso leva a uma necessidade de expansão desse capitalismo periférico para além das fronteiras de seus países, sem romper com a dependência, sem romper com o imperialismo. E o Brasil foi o principal desses países na América Latina, que apresentou essas condições a partir das décadas de 60 e que foram, inclusive, desenvolvidas e vitaminadas ao longo da ditadura. que levou a um processo de concentração de capital no Brasil e que levou a um processo de financiarização, inclusive, a formação de grandes monopólios financeiros, de bancos, etc. E uma organização dessa burguesia periférica de se expandir para outros países dependentes. Isso também acontece no México, na Argentina também. Mas o Brasil como principal, na América Latina, como esse principal exemplo. Ou seja, passa-se a um projeto de exportação de capital, que é uma das características do imperialismo, mas sem o rompimento com a dependência. Por isso, o Baino chama de subimperialismo. E esses capitais subimperialistas exportados para outros países periféricos, eles entram em acordos e também em contradições, uma relação dialética com os capitais oriundos dos países centrais. Então, há uma expansão desses países subimperialistas sobre outros países. Porque as suas classes trabalhadoras recebem muito pouco. Opa! Voltou, Lara? Ok, já voltamos. Então, vamos lá. Como as classes trabalhadoras dos países periféricos, elas recebem, as classes trabalhadoras, elas recebem muito pouco, elas têm uma taxa de supra-exploração altíssima sobre elas, não se forma um mercado consumidor amplo. gente, o Brasil tem hoje mais de 200 milhões de pessoas, mas nós não temos um mercado de 200 milhões de pessoas, senão a gente seria um dos maiores mercados do mundo. Então, se forma, o que o Marinho diz, duas esferas de consumo, uma esfera de baixíssimo consumo e uma esfera de alto consumo. Esse capital internacional, imperialista, que se coloca aqui, ele vai produzir para essa pequena esfera de consumo. A classe burguesa, a alta classe média, etc., e isso tem um limite muito estreito e, por isso, a necessidade de exportar para outros países. Enquanto que a classe trabalhadora vai ficar no... a classe trabalhadora vai ficar no subconsumo. do subimperialismo, ele acaba formatando as estruturas econômicas dos países periféricos para o exterior. Elas atendem esse pequeno mercado que existe das classes dominantes periféricas e depois elas exportam. A indústria futomilística brasileira exportava para outros países. Ela exportava para outros países latino-americanos que estão no grau de dependência ainda mais profundo. exportava para países africanos. Grandes empresas brasileiras exportavam para outros países, tinham plantas industriais em outros países, etc. Então, o subimperialismo passa, a partir do momento que se formam trustes em determinados países periféricos que alcançam um determinado nível de desenvolvimento das forças produtivas, o que não significa de maneira autônoma, passam a apresentar esse processo de subimperialismo. O caso do Brasil é o caso mais emblemático. Isso vai mudar ao longo do tempo, mas sem romper com a ideia de subimperialismo. A gente vê aí os grandes monopólios brasileiros do agronegócio e a vale da mineração em outros países. A maior parte dos lotes fundiários no Paraguai, por exemplo, são lotes fundiários brasileiros, na verdade. Produção de soja, de gado. No Paraguai tem muito capital brasileiro investido. A Vale, que por mais que chamar a Vale de empresa brasileira hoje é forçação de barra, mas a série dela é brasileira, ela está fazendo mineração no mundo inteiro, principalmente na América Latina. Há carros, automóveis produzidos no Brasil que estão rodando lá em Angola, por exemplo. Então, há uma exportação de capital desses países periféricos sem romper com o imperialismo, sem romper com a dependência e por isso a formulação do conceito de subimperialismo do Marini junto com superexploração são os dois grandes conceitos que ele formula. Bem, gente, desse texto inicial acho que esses são os pontos principais, acho que é uma boa introdução a alguns conceitos básicos do Marini, a gente discutir dependência, superexploração do trabalho e subimperialismo, ele é um texto mais introdutório quem teve oportunidade de ler ele tem até uma linguagem bem mais acessível mas para um primeiro encontro achei que esse texto seria bom para a gente introduzir antes da gente pegar outras coisas de níveis mais hard então encerro por aqui a minha apresentação abro agora para quem quiser fazer uso da fala fazer comentários questões dúvidas enfim trazer um pouco das suas pesquisas já que a gente tem vários pesquisadores aqui também na dependência então fiquem à vontade podem quem quiser fazer uso da fala abre o seu microfone na hora que vou falar na hora que eu estiver falando fecha para a gente não ter vazamento de áudio pode ligar a câmera também na hora de falar e quem por acaso não puder usar o microfone pode usar o chat também beleza então agradeço a atenção de vocês e vamos para o debate acho que o geel levantou aí né a mãozinha depois raiane depois andré e é isso por enquanto esses três vai lá geel primeiramente ótima ótima apresentação deu para assinar bastante dúvidas em relação ao texto não tinha lido vocês estão me ouvindo bem? ah tá beleza deu para assinar bastante as dúvidas que eu tive em relação ao então deu para assinar bastante as dúvidas e eu queria deixar somente como sugestão mesmo que a gente sabe do Roberto Tiontopa e a coordenação do grupo deixa a gente cada gente sonhada a gente sonhada quem sabe a gente consegue montar uma outra uma última aula discutindo esses temas que vai na pesquisa da camarada Rayane da outra camarada que esqueci o nome também que é tentando relacionar um pouco dessa questão da dependência com outras formas de exploração e como eu já comentado com você Betinho eu estou pesquisando racialização e acumulação primitiva na obra do Mariate e do Jacó Lorena então enfim acho que a dependência passa por isso também tem outras obras que já estão discutindo essa questão então acho que seria uma boa a gente incluir aí no cronograma de estudos uma uma pincelada sobre esse sistema essas implicações da dependência com racialização e papel arcado exploração da mulher e tudo mais é isso beleza obrigada boa ideia boa ideia já até anotei aqui ao longo do curso a gente vai maturando essa ideia mas eu sou a favor Rayane bom gente boa noite boa noite quero parabenizar o Roberto e toda a equipe que está aí fazendo esse maravilhoso trabalho a sua explanação foi muito bacana Roberto me trouxe aqui muitas reflexões eu estou me aproximando da TMD agora muito recentemente e eu me aproximei da TMD pela TRS que é a teoria da reprodução social que é um campo do feminismo marxista e daí tem uma amiga parceira no nosso grupo de estudo que fez a dissertação de mestrado dela sobre TRS e TMD a partir de análise do trabalho doméstico na América Latina o nome dela é Clara Saraiva ela acabou de defender a dissertação dela inclusive pode ser uma literatura bacana para a gente ir articulando essa análise da nossa realidade e daí quando você estava falando eu fiquei pensando o tempo todo a partir evidentemente da divisão internacional do trabalho mas também da divisão sociossexual e racial do trabalho pensando que o capitalismo ele desenvolve relações sociais generificadas e racializadas que são maneiras de relações muito intrínsecas ao próprio movimento do capital então por mais que isso é o grande salto analítico que a gente está tentando desenvolver de que por mais que o patriarcado ele tenha existido em sociedades pré-capitalistas a gente não está mais diante do mesmo patriarcado o capitalismo ele desenvolve uma complexidade de relações que altera drasticamente a própria composição do patriarcado sobretudo na acumulação primitiva então tem muitas teóricas desenvolvendo esse debate também a partir do próprio da própria emergência da criação da determinação da criação do racismo a partir também da acumulação primitiva e da racialização da humanidade que tem a ver evidentemente com a colonização e quando a gente pensa mais ali extraordinária para a nossa realidade latino-americana e toda essa dinâmica que incorre na apropriação do fundo de trabalho do trabalhador que reflete diretamente na reprodução social aí eu acho que aqui seria legal a gente pensar em algumas mediações para alcançar um pouco de como isso traz uma complexidade maior ainda para a realidade das mulheres e das pessoas negras pensando que são as mulheres que são naturalizadas e responsabilizadas pelo trabalho de reprodução social no sentido de reprodução social da força de trabalho se a gente for pensar quem é que produz como a nossa mercadoria força de trabalho é produzida e reproduzida as mulheres têm um papel fundamental nisso tanto na produção biológica de novos seres humanos como na educação na criação na comida no vestuário nas condições que são estabelecidas inclusive pela própria família então quando a gente pensa essa particularidade da mais-valia extraordinária e a apropriação do fundo de trabalho aí eu acho que dá para a gente trazer aí elementos legais de desenvolvimento para analisar a realidade das mulheres e mais ainda de ver como o impacto das políticas sociais pensando que são pessoas são segmentos da classe trabalhadora as mulheres e as pessoas socializadas que são mais dependentes de políticas sociais por causa das iniquidades das desigualdades da própria composição do capitalismo e quando a gente tem o desmonte de políticas sociais que tem a ver evidentemente também com toda com 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 o nosso nosso fundo público que tem a ver evidentemente com como o Estado né ele ele manuseia né todo todo o nosso fundo público é a gente consegue também ver e analisar aí melhor como isso vai trazendo uma brutalidade né para a vida das mulheres mas enfim foram muitas reflexões aqui que eu fui pensando assim e eu acho que dá tem muito pano para a manga aí para a gente desenvolver muita coisa e agradecer novamente aí Roberto pela sua exposição Obrigado Raiane como a gente tinha comentado no início né eu acho que tá pintando agora muitos trabalhos sobre isso né pensar as questões de trabalho gênero trabalho questão racial utilizando a teoria da dependência isso vai dar trabalhos sensacionais né a gente vai abrir aí uma página né de conhecimento sobre as nossas sociedades sobre a nossa história sobre o funcionamento do capitalismo na América Latina assim que tá uma página que tá descoberta ainda vai vai aparecer muita coisa boa aí né e é eu acho que existem hoje acho que existe hoje no marxismo duas teorias que hoje pra mim estão na fronteira do marxismo assim né que é assim o que tem de novo hoje o que tem de mais mais recente assim que tá e que realmente tá trazendo coisas novas né uma pra mim é a teoria do sistema mundo que foi influenciada pela teoria marxista da dependência né que pensar o capitalismo como sistema mundial centro-periferia as relações que existem entre elas historicamente né as diversas formas de exploração do trabalho que são conectadas pelo capitalismo né e aí se explica porque que o capitalismo moderno recriou a escravidão né na modernidade que são coisas que às vezes ficam muito soltas inclusive no próprio marxismo tem gente que né viaja um pouco né por exemplo o J.L. citou o Jacob Gorender por exemplo uma tese do Jacob Gorender que eu não não concordo assim mas apesar do trabalho dele ser excelente mas é a estrutura do sistema mundo é uma teoria de que pra mim é a que tem mais avançado hoje no marxismo é uma fronteira e a outra pra mim é a teoria da reprodução social né porque ela é uma lacuna imensa né no pensamento marxista porque isso foi apontado desde o início né desde o início os primeiros trabalhos do Marx tá lá o trabalho produtivo o trabalho reprodutivo né é claro que o Marx falou olha eu vou tratar disso aqui né eu vou estudar isso aqui trabalho produtivo então tipo assim vocês peguem esse outro aí e vão pesquisar outras coisas porque eu não vou pesquisar sobre isso eu vou dedicar a minha vida e dedico a vida dele pra entender como é que o capitalismo funcionava na produção e nunca se pegou né nunca 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 houve uma escola de pensamento sobre a reprodução social né que é uma outra forma de trabalho que é intrínseca ao capitalismo né porque a teoria também é feita por homens né e a teoria também é machista a verdade é essa por isso que nunca se estudou não é à toa que a maior parte das companheiras que estão se dedicando a isso hoje a formulação dessa teoria são companheiros mulheres né mas é isso e muito bem como você colocou o patriarcado ele existiu em outras sociedades ele existiu em outras formas de produção mas a partir do momento que o capitalismo surge e se consolida ele consolida um patriarcado capitalista né esse patriarcado ele funciona para que o capitalismo exista e para que ele se reproduza né e podemos colocar aí também o racismo estrutural né o racismo aliás eu acho que o racismo estrutural pensado como conceito aí acho que ele já é uma criação capitalista mesmo né é existia sempre existiu entre os povos né xenofobia sempre existiu a diferenciação do outro um etnocentrismo etc mas racismo estrutural como a gente concebe hoje ele é uma é uma criação do capitalismo né como a escravidão na idade moderna é uma criação do capitalismo também mas é muito bom né pra mim são essas duas teorias são as teorias de fronteira aos do marxismo a teoria do sistema mundo e a teoria da reprodução social quem levantou a mão também foi o André né André caiu mas voltou tá bem na sua hora André você chegou na hora vamos lá salve camaradas é primeiramente parabéns pela exposição camarada Roberto excelentes pontos pra gente começar a discutir teoria marxista de dependência que a gente pode falar de duas formas né tanto da academia quanto da da dos partidos né de esquerda hoje que pouquíssimo falam em relação a teoria marxista de dependência e ainda menos aplicam né na praxis política é bom me apresentando formalmente que eu consegui agora ligar a câmera né eu chamo André sou da Juventude pela Revolução Brasileira aqui do Rio de Janeiro e eu tenho alguns pontos que eu queria traçar em cima da tua apresentação em cima dos vídeos que foram passados é pra pra reunião de hoje eu não sei se aquele documentário do do não primeiro eu vou começar com o que foi apresentado é eu acho que tem uma categoria muito importante camarada eu acho que a tua exposição foi excelente nesse sentido é em relação a categoria da da superexploração porque precisamos ver a questão da superexploração principalmente em relação a luta de classes internas no Brasil isso é uma coisa muito diferenciada que a teoria marxista de dependência trouxe pra 64 e que depois a Polope também vai trazer na na ilegalidade durante a ditadura que é você analisar é vamos dizer assim analisar a economia política do Brasil do ponto de vista da luta de classes internas que existe no Brasil porque a visão da própria esquerda que existia antes do pré 64 se preocupava única e exclusivamente com as forças externas ainda que elas tenham tido um papel central pra dizer o mínimo no golpe de 64 mas a própria luta de classes internas do Brasil que define propriamente o golpe e é uma coisa que o é uma coisa que o Marini muito bem pontua no Subdesenvolvimento e Revolução que é uma das maiores obras dele talvez a maior e inclusive é uma coisa que tem um filme do Glauber Rocha que é o Terra em Trânsito eu recomendo muito aos camaradas que assistam pra mim o filme mais genial do Glauber que eu sempre brinco não sei se o Glauber leu o Marini ou se o Marini viu o Glauber mas ele analisa bem o cenário pré 64 sob o recorte da luta de classes internas no Brasil e sob o papel que a burguesia nacional teve no Brasil ao se aliar com o imperialismo ao invés de encabeçar um projeto nacional desenvolvimentista como a CEPAL preconizava ou como o próprio PCB à época e aí eu já entro numa outra questão também que pra entrar na minha questão depois dessa explicação de qual papel que o movimento operário na Europa nos Estados Unidos no Japão na Coreia do Sul hoje tem pro aprofundamento da superexploração na América Latina porque quando o Marini ele pensou a superexploração por maior que seja o eixo central da luta de classes internas no Brasil o Marini fez uma análise muito mediculosa em relação ao avanço e as conquistas do movimento operário do movimento camponês na Europa nos Estados Unidos no Japão enfim nos países mais centrais na Ásia de que os movimentos operários eles avançavam nesses países e comprometiam a taxa de lucro da burguesia da particularidade de cada um desses países e esse comprometimento da taxa de lucros era revertido no aprofundamento e é revertido no aprofundamento da superexploração e da dependência na América Latina na medida que aqui por mais que se avance no movimento operário o movimento camponês no Brasil as lutas internas no Brasil as nossas conquistas nunca chegaram a ser tão reais quanto foram na Europa e nos Estados Unidos e muitas dessas lutas são lutas que nós compactuamos para compensar essa perda da taxa de lucro que a burguesia tem nesses países ela acaba aplicando nas maiores taxas de superexploração na América Latina então o Marini ele também trouxe essa questão e outra coisa também mais em relação ao vídeo que o camarada expôs eu não sei se era o vídeo obrigatório não sei se era só da economia política marxista mas também teve vocês lançaram lá no grupo um documentário do Marini que fala muito em relação a concepção que a gente tem de revolução brasileira porque a concepção que se tinha de revolução brasileira principalmente a partir da figura da ALN do Marighella durante a ditadura era uma concepção muito guerrilheira da ditadura e o próprio Marx diz no manifesto comunista que essa visão de revolução enfim vai causar muitas mortes e muitas guerras na verdade é uma concepção um pouco errônea de revolução e aí que entra muito o papel da Polop de criar uma vanguarda política e revolucionária para o Brasil que é o papel que a gente faz nas nossas organizações a gente não faz a revolução propriamente a gente conduz a revolução nós servimos como vanguarda política para a revolução brasileira que é uma coisa muito diferente inclusive essa noção de revolução por guerrilhas enfim não é uma revolução que não foi nem da realidade cubana foi uma incompreensão que o Che Guevara teve da revolução cubana na verdade já existia a conexão do Fidel com José Marti toda a teoria nacional de Cuba enfim já havia os proletários urbanos e rurais já estavam alinhados à revolução não foi a guerrilha que fez a revolução a guerrilha ela trouxe vias para a revolução enfim foi a própria a gente pode dizer que foi a própria consolidação material da revolução e isso serve também para a realidade brasileira né é de certa forma isso que essa incompreensão que o Che Guevara tem em relação à revolução que vai causar depois a morte dele na Bolívia né a noção de que as revoluções não se exportam né e foi um camarada e grande companheiro do Teotônio dos Santos inclusive que diz isso que foi o Edmundo Muniz né no livro origem a originalidade das revoluções enfim camaradas era isso mesmo e agradeço pela fala e pela exposição ok obrigado André é realmente a gente chegou a passei rápido por isso que você falou né mas a periferia quando a gente diz né que a necessidade para a existência do capitalismo né enquanto sistema que existam né centros periferias semiperiferias né dentro dessa semiperiferia inclusive países subimperialistas como o Brasil é uma necessidade de funcionamento do próprio capitalismo né justamente por isso que você falou os países centrais né com desenvolvimento próprio do capitalismo no seu espaço no seu território eles acabaram tendo que ceder as suas classes trabalhadoras existir uma maior capacidade de barganha da classe trabalhadora desses países e óbvio que isso fere a extração de mais valores isso fere as taxas de lucro né a periferia ela aparece como um instrumento né um mecanismo de compensação então você pode você pode afrouxar no centro na França nos Estados Unidos na Alemanha né pra apertar né lá no Brasil no Egito na Indonésia onde seja né justamente por quê porque essa circulação de capital ela é mundial né e principalmente no final do século XIX né com a com a formulação do capital como capital monopolista imperialista né isso se torna uma norma do sistema né ele digamos ele teve uma né uma prévia com o sistema colonial né o capitalismo ele já nasce como expansão ele já nasce como né uma 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 inserção de diversas partes do mundo de uma de forma imposta e violenta com o colonialismo ele adquire né digamos assim um desenho definitivo a partir do imperialismo então sim é o padrão de vida das classes trabalhadoras nos países centrais ele é sustentado pelo digamos o padrão de vida das classes trabalhadoras na periferia né pra poder conceder o que se dá lá é necessário apertar aqui né e funciona dessa forma né a teoria do sistema mundo inclusive ela avança um pouco mais nessa ideia de necessidade da existência de diversos estados né como 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 um pilar da existência do capitalismo né o capitalismo ele só funciona num sistema interestatal é necessário que existam diversos estados porque a existência de diversos estados que faz acumulação do capital circular ou deixar de circular de acordo com as necessidades né então são os estados nacionais que conseguem aumentar ou diminuir os fluxos do capital e efetivamente controlar as classes trabalhadoras né é por isso que o capital ele circula livremente mas as classes trabalhadoras não circulam livremente ela não pode ela tem que estar sob um domínio interestatal mas enfim isso é outro grupo de estudo já da outra discussão que já é outra teoria mas sim né a a a periferia entendendo o sistema capitalista na sua totalidade é uma necessidade que exista a periferia como uma forma de compensação né para o o padrão de vida das classes trabalhadoras nos países centrais para se evitar uma rebelião dessas classes trabalhadoras né e aí querendo ou não né conscientemente ou não as classes trabalhadoras dos países centrais acabam participando da extração de mais valor das classes trabalhadoras dos países periféricos né e em momentos históricos elas inclusive vão defender isso né toda a história da primeira guerra mundial né do fim da 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 falta de ética dos partidos sociais democratas que vai levar ao rompimento né com a União Soviética etc vem toda essa discussão né como as classes os partidos das classes trabalhadoras nos países centrais no momento da primeira guerra mundial não defendem o interesse da classe trabalhadora defendem cada um o interesse dos seus respectivos países né isso que leva ao racha entre sociais democratas e comunistas lá em 1917 aí depois com a revolução russa obviamente aí a coisa fica ainda mais materializada porque você tinha um outro projeto materializado na Rússia e na União Soviética mas sim a periferia é um mecanismo de compensação que permite aos países centrais dar um outro padrão de vida às suas próprias classes trabalhadoras é gente mais alguém não tem ninguém inscrito mais alguém quer falar obrigado Ian mas alguém quer fazer uso da fala não se não então a gente vai encerrando por aqui né eu peço para que quem está na sala permaneça a gente vai terminar a gente vai fechar a gravação e depois vamos fechar depois de terminar a gravação vamos tirar aqui quem pode apresentar o texto do próximo encontro então eu agradeço a todos que assistiram esse é o encontro do nosso grupo de estudos da teoria marxista da dependência e a gente aguarda vocês no nosso encontro 2 no nosso próximo encontro quando a gente vai começar a discutir a obra da Vânia Bambir muito obrigado e até a próxima